Paranaenses, sou Esperandil, candidato a deputado estadual 55001. O cenário nacional, ultimamente, é um verdadeiro caos. Diariamente surge notícia de corrupção. Indignado, resolvi fazer algo. E você, eleitor? Ajude-me a fazer a diferença nessas eleições. Para isso, preciso do seu voto. Esperandil, 55001. Mudança para o Paraná e transformação para o Brasil.